Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um grande lançamento aqui da Finice. Trata-se da estação de solda de precisão Smart DWS 200, uma estação de solda completa muito rápida, com 200 watts de potência. Vamos dar uma olhada porque esse kit aqui é um kit completo. Realmente eles trabalharam aqui em um produto muito especial. É a primeira estação de solda deles, porque esse fabricante já fez alguns ferros inteligentes, alguns ferros Smart, mas estação de solda completa ainda não tinha feito não e eles resolveram revolucionar. Essa daqui é o coração da estação de solda, o módulo principal. Vamos tirar aqui as partes e depois olhar um a um. Aqui o suporte, suporte inteligente também, com essa escova aqui de limpeza, bem bacana. E além disso, acompanha uma relação de acessórios bem completa, né? Vamos dar uma olhada aqui nos acessórios. dois. São diversas pontas, com diversos tipos de pontas para o ferro. Vamos dar uma olhada geral nessas pontas. Acompanha duas garras laterais de apoio, que é muito importante, pode facilitar se você não tem um suporte para fazer a soldagem. Aqui um cabo para o ferro. Um segundo cabo para o ferro, porque dependendo da ponta você vai usar um tipo ou outro. O cabo de força da alimentação e um manual de instruções. E aqui mais uma ponta que ficou aqui dentro. Vamos contar aí quantas pontas vieram. Então, os acessórios são bem completos. Manualzinho tradicional aqui da Finirce. Deixa eu ver se tem português aqui nas instruções. Sim, tem português aqui também. Manual aqui também em português. Bem bacana, bem ilustrado, fácil de usar e montar. Tela muito interessante. Uma tela colorida. Mostrei também aqui o cabo de conexão e o suporte para o cabo. Vamos montar ele aqui então, porque são várias peças para montar a estação. Vamos lá. A estação em si, como eu já mostrei, esse modelo aqui. Ele tem um botão frontal aqui para ligar. Uns botões aqui de controle, todos eles aqui emborrachados. O display aqui. Aqui um suporte para pontas, para as pontas adicionais. Aqui atrás o conector. É interessante que o conector do ferro sai por trás, não pela frente. Ele sai por trás. Esse conectorzinho aqui do lado é um conector para interligar com o módulo do suporte, já que ele tem uma detecção se você está com ele no suporte ou fora para acionar o aquecimento. chave liga e desliga. O conector USB-C para atualização de firmware. E aqui o cabo de força, ok? Aqui nas laterais, eu tenho que tirar esse acabamento aqui para a gente ligar as garras. As duas garras saem daqui. E basicamente essa é a unidade principal. A unidade de suporte, ela é feita com uma mistura aqui de plástico com metal. Essa parte aqui é móvel para você angular o ferro na posição que for mais conveniente. Aqui suporte para pontas. E aqui também nesse metal, é um suporte especial para encaixar a ponta e remover a ponta ainda quente para poder substituir por uma outra sem precisar esperar esfriar, que é bem interessante também. Então as duas unidades vão ficar aqui lado a lado e a gente vai interligar e montar as duas, ok? Então vamos lá. Aqui na lateral, essa borrachinha aqui é encaixada, precisa sair, ok? Tirei, porque aqui vai justamente essa garra. Essa garrinha aqui vai conectada aqui, ok? Você pode deixar ela dobrada. É justamente para você colocar uma placa, um fio, segurar. Isso é muito útil, essa mão auxiliar aqui. Tirar esse acabamento. É opcional, né? Por isso que tem esse acabamento aqui, muito bem feito por sinal. Acabamento emborrachado. Tirei a outra borracha. Agora, encaixamos aqui o segundo morro. Aqui é a segunda garra. Pronto. Então entre as duas unidades, você tem uma conexão através desse cabo aqui, espiralado. Já que ele tem um sensor, se você está utilizando ou não. Basicamente, um plugue banana. Aqui, ligando daqui até essa outra unidade. Ok. As duas unidades conectadas já. Muito bem. Cabo de força. Isso aqui é o suporte do cabo. Essa peça aqui, o suporte do cabo, vai vir aqui nessa lateral. E aqui, essa anteninha aqui, vai posicionar o cabo. Certo? Você pode rodar ela para cá, para lá. Colocar na melhor posição aqui. Ok? As pontas desse tipo HS02A. Esse tipo de ponta aqui. E são vários tipos de ponta. Você deve inserir a ponta assim, aqui no suporte. Para poder encaixar depois. E ele veio com vários modelos de ponta. Pontas mais finas, pontas mais grossas, pontas muito fininhas, pontas curvas. Por exemplo, essa daqui, retinha e bem fina. Ok? Aí você pode escolher o tipo de ponta e encaixar ali. O interessante é que, conforme a ponta, você vai ter dois tipos de cabo aqui. Esse aqui é um tipo, um cabo de silicone. Uma pegada muito boa aqui. É uma borracha de silicone macio, muito leve. E aqui, o conector principal. Vamos colocar o conector aqui, na própria estação. Ok. Aqui está. O fio pode vir e ser posicionado aqui, nesse apoio. O interessante é que ele é compatível com as pontas do tipo F245 e F210. Então, se for F245, você vai usar esse tipo de entrada aqui. Se for a 210, esse outro, que é uma mais fina. Ok? O bom é que ele pode ser compatível, então, com as pontas que você já tem de outros ferros. Vamos lá. Vamos lá. Eu coloquei duas pontas aqui. Para encaixar, você pode vir direto aqui, encaixar e puxar, encaixar e puxar e ela já vem aqui. Agora, para remover, se ela estiver quente, você pode vir aqui, nessa posição aqui e soltar aqui, sem encostar em nada. Ok? Sem encostar. Da mesma forma que se ela estiver fria, você pode colocar a ponta aqui e apoiar e pressionar aqui mesmo e ela já está posicionada. Ok? E bem interessante dessa forma. Encaixou aqui. Vamos dar uma ligada. O funcionamento. Pressionando esse botão central aqui, ela vai botar. Eu vou escolher aqui a opção em inglês. Ela está pedindo para inserir a ponta. Está com um alarme aqui que está sem ponta. Ok? A ponta não estava encaixada até o final. E ela já aqueceu até 300 graus. Repare a velocidade. Agora, se eu encaixar aqui no suporte, ele vai esfriar até a temperatura de standby. Que aqui deve ser 100 graus, aproximadamente. Tá? O display é multicolorido. Não sei se dá para notar aqui os tons de cores. Ele já está me dizendo aqui que ele está com um tipo de ponta F245. Não é 210. Ok? E ele é muito rápido. Na verdade, aqui é o mais rápido do que aqueles ferros smart. Ele vai de 100 a 300 graus em 3 segundos. É impressionante. Então, você pode trabalhar ele no standby direto. Poupa muito a resistência e a ponta. Isso é muito interessante. E, rapidamente, você tirando ele do suporte. Que, por sinal, tem inclusive uma angulação aqui, né? Como eu já mostrei. Você pode posicionar da forma mais confortável que fica. E ele rapidamente atinge a temperatura necessária. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nos moldes que ele tem. Enquanto ele está em standby. Legal. Esse moldo aqui é um modo de temperatura e um gráfico aqui com a variação de temperatura. Agora, se você apertar de novo, você pode ter um gráfico com a variação de temperatura e variação de potência também sendo apresentado aqui em duas linhas no próprio gráfico. ou voltamos ao modo normal dele, que é a apresentação com a temperatura grande. As temperaturas que você pode ajustar. Ele entrou em sleep. Com 100 graus, ele entra nessa tela em sleep. Ok? Fica com um tempo ali decrescente. 30 minutos até ele entrar em standby. Em standby, ele desliga, né? Então, aqui é o sleep time. Ele fica 100 para poder subir mais rápido ainda para a temperatura que você quer. Ok? Aqui em configuração, você consegue ajustar o step que você vai aumentar a temperatura. Está de 5 em 5 graus. Você pode alterar aqui. Aqui nessa posição. Dá ok. E aumenta. 6 graus, 7, 8, 9. Vou botar 10 graus. Significa que nessas teclas aqui, ele pode aumentar ou diminuir de 10 em 10 graus. É interessante. Se você achar que é muito, você pode baixar e botar em 5 graus. Você pode botar até de 1 em 1 grau. Ok? Dei ok. O back é aqui, né? Botamos aqui o back. Vamos ver que outras configurações nós temos. O sleep set, que é 100 graus. Que é o tempo que ele vai ficar em sleep durante 30 minutos. Em 100 graus, quando você não está utilizando. E se você quer que liga ou que mantenha a tela ligada ou desligada. Ele também pode apagar a tela aqui. Ok? E está ligado ou desligado. Você pode também usar ou não usar o sleep. Aqui o shortcut seriam as temperaturas pré-ajustadas. Tem três temperaturas. Tá? 300, 330, 360. Você pode alterar. Por exemplo, às vezes você pode querer uma temperatura aqui. Essa aqui. Vamos baixar aqui. Essa 360. Eu quero que seja 380 aqui. Porque às vezes precisa de uma temperatura mais alta. Ok. 380. Voltou. Ajustei a terceira temperatura para 380. Ok. O que mais temos aqui? Shortcut. Aqui as calibrações. Temperaturas. Ele tem três temperaturas de calibração. Se você tiver um termômetro calibrado. Você pode ajustar as temperaturas aqui. E aqui o brilho da tela. O volume do bip. Vou dar a diminuída aqui nesse volume de bip. E a unidade Fahrenheit ou Celsius. Ok? Dei ok. Voltamos. Vamos ver se tem mais alguma tela de calibração aqui. E a linguagem. E o reset geral. Então voltamos lá para a nossa tela principal. Ele está lá em stand by. Se eu tirar o meu ferro daqui. Olha o tempo que ele vai levar. Cerca de três segundos ele foi a 300 graus. Ok pessoal. Podia ir a 330 ou 320. Ou 380 que foi aquela que eu ajustei. Agora aqui. Eu posso aumentar de 5 em 5. Como estava de 5 ali que eu botei né. Eu rapidamente posso chegar aqui a temperaturas mais altas ou mais baixas. E ele é rápido. Inclusive ele é rápido para esfriar também. Claro. Pequenas variações né. Está em 285. Ok. Achei muito muito realmente prático e eficaz. Podendo usar. Essas pontas compatíveis. Tanto a F245. Quanto a F210. Que são muito comuns hoje em dia no mercado. O. A base dele também é interessante. Tem um bom peso para não mexer facilmente. Aqui. Esse. Essa escovinha aqui. É mais interessante até. Do que essa outra aqui. Eu acho que vai ser mais fácil de limpar. Do que essa tradicional que a gente usa. É mais ou menos um material bem parecido. Ok. E de uma certa forma. Macio. E de metal. Ok. Colocou aqui. Ele vai cair para 100. E vai ficar 30 minutos assim. Sendo que o tempo lá de 30 minutos pode ser ajustado também. Tá pessoal. A gente pode diminuir. Não. Eu quero que fique em slip por 15 minutos e depois desligue. Caso eu não use. Então você pode ajustar conforme. Vamos fazer uma solda rápida aqui. Só para fazer o teste. Vou deixar ele inclusive frio. E vamos aquecer rápido. E usar a solda para ver. Se efetivamente. Ele derrete o estande. Ok. Bom pessoal. Vamos fazer um teste aqui. Eu tenho. Essa placa aqui. Eu preciso tirar esse capacitor aqui. De 470. 470 nano. Que eu estou precisando. Por 630 volts. Então vamos botar aqui. Vamos aproveitar. As garras aqui. E fazer já a fixação da placa. Na própria garra que vem com ele. Sem precisar usar nenhum tipo de. De suporte. A garra. É facilmente posicionável. Tá. Deixa eu levantar um pouquinho. Para a gente ver o display. Aqui ó. Para a gente conseguir ver o display. E a placa. Deixa eu botar a placa um pouquinho mais para lá. Muito bem. Então eu vou tirar aqui o ferro da posição. Na verdade. Vamos dar uma escolhida no canal. Porque para de soldar. Primeiro eu vou tirar aqui. O ferro da posição. Que ele já começa. Rapidamente. E para os 300 graus. Já chegou a 300 graus. Para de soldar. Eu vou precisar de uns 330. Então eu vou trocar o canal aqui. Para esse canal 2 aqui ó. Já chegou a 330. Tá. Então eu vou escolher aqui. Pode ser esse. Esse capacitorzinho aqui da ponta. Vou aquecer. Ele aquece muito rápido. Já. Tá soltando um lado. Soltando o outro. Aqui sem sugador. Só para remover o capacitor mesmo. Prontinho. Aqui. Capacitor. Esquentou muito rápido. Foi a 330. Porque eu escolhi o canal 2. A gente troca o canal aqui. Voltando para o canal 1 de 300. Ele vai recuar aqui até 300. Enquanto eu tiver. Usando o ferro na mão. Tá. Se eu colocar lá. 300. Ele fica em 300. Se eu colocar lá. Agora vamos que eu queira trocar a ponta né. Que foi assim. Ah vamos trocar a ponta. Porque. Mas a ponta tá quente. Como é que eu vou trocar a ponta com o ferro quente. Aí a gente usa aquela técnica. Vem aqui. Encaixou aqui. Puxou. Removeu. Ele diz que não tem mais ponta. Ok. Eu venho aqui. Encaixo nessa ponta aqui. Que é a que eu quero. Tiro. Bom pessoal. Esse é o DWS 200 da Finirce. Ele tem uma potência máxima de 200 watts. A faixa de temperatura de 100 graus. Até 450 graus Celsius. A tensão de entrada é automática. Entre 110 e 250 volts. O que é muito interessante. Porque ele tem um range aí. De poder usar em qualquer tipo de rede. Tem um fusível de entrada de 3 amperes. Trabalha com as pontas F210 e F245. E pesa mais ou menos aqui. A unidade básica. 475 gramas. Ok. Cerca de meio quilo. Vem com dois tipos de adaptação para ferro. Em que você vai botar a ponta conforme o modelo que você utiliza. Ele já acompanha algumas pontas diferentes. Que podem ser utilizadas. E as garras aqui de suporte que são opcionais. Você pode encaixar ou não. Muito fácil de montar. Muito rápido. Com muitos recursos. E com uma facilidade de controle total da temperatura. Permitindo uma maior durabilidade do ferro. Da ponta. Da resistência. E do próprio equipamento. garantindo também que você solde sempre com a temperatura correta. O componente que você está usando. Ok pessoal. Bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo. Para quem tiver interesse nessa nova estação de solda. Realmente revolucionada. E me impressionou bastante. Foi o tempo de aquecimento. Muito rápido. Ela realmente. Creio que é uma das mais velozes aí do mercado. Ok pessoal. Se gostarem desse review. Clique no like. Não deixem de se inscrever no canal. E marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.